Tá estralando nos beck nas vielas, é o funk da quebrada, garulha na favela J. Pedro, pega a visão ó Pausa no cordão que eu tô bonito, estragé de gringo Não é patrocínio, mas sei que tu acha Os picos vidrados, não acredito, fala que eu fiquei rico Marcha na carreta, vem malandrar Eu tô tranquilão, fire no balão O ronco grita alto, eu tô de robocop Fogo no bailão, vendalas o jau E o copo transbordando de chiroque Eu tô tranquilão, fire no balão Não grita magal, eu tô de robocop Fogo no bailão, revela no chão E o copo transbordando de chiroque Olha a grossura da corda, só anda na moda, o moleque é pesado Tira a fotinha, posta na historinha pra ver o que vai dar Para os textos eu acabei de lançar, coleção passada mandei renovar E de preferência eu quero só lala Eu tô tranquilão, fire no balão Não grita magal, eu tô de robocop Fogo no bailão, vendalas o chão E o copo transbordando de chiroque Eu tô tranquilão, fire no balão O ronco grita alto, eu tô de robocop Fogo no bailão, vendalas o chão E o copo transbordando de chiroque Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Pausa nos cordão, eu tô bonito No traje de gringo Não é patrocínio, mas sei que tu acha Os bico vitrado, eu não acredito Fala que eu fiquei rico É uma chama, carreta, vem balantra Eu tô tranquilão, fire no balão Não grita magal, eu tô de robocop Fogo no bailão, vendalas o chão E o copo transbordando de chiroque Eu tô tranquilão, fire no balão O ronco grita alto, eu tô de robocop Fogo no bailão, vendalas o chão O copo transbordando de chiroque Olha a grossura da corda, só anda na moda O moleque é pesado Tira a fotinha, posta na historinha Pra ver o que vai dar Vários que te acabei de lançar Coleção passada, manda renovar Desde Prevenas, eu quero só lalá Pra incomodar, pra incomodar Pra incomodar, pra, pra, pra incomodar Eu tô tranquilão, fire no balão O ronco grita alto, eu tô de robocop Fogo no bailão, vendalas o chão E o copo transbordando de chiroque Eu tô tranquilão, fire no balão Não grita magal, eu tô de robocop Fogo no bailão, vendalas o chão E o copo transbordando de chiroque Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E o copo transbordando de chiroque